Mas o Granal foi uma referência importante nessa tese do Filipão aí, de que aos poucos vai montando equipe passo a passo. Agora, sobre o Juliano, que o Filipão fez uma referência importante, que não é o mesmo do ano passado, porque está vindo de uma cirurgia, tá bem? Eu gostei do Juliano contra a juventude, acho que ele deu um outro, entrou no intervalo, os oradores todos mais cansados, mas aquele Juliano me empolgou. Aqueles 45 minutos de Juliano, e aí no Granal... Eu quero dizer o seguinte para vocês aqui, esse é um diagnóstico que é ruim, porque prejudica a evolução de qualquer time, né? Se você mudar o time toda hora, fica bem mais lento o processo de a montagem de um time que precisa de entrosamento, cada vez mais hoje em dia, as equipes são mais táticas do que técnicas, enfim, isso vocês já estão sabendo, né? O que a gente não está sabendo? É que isso aí é uma questão que se adequa à convicção do momento. O fato de ele não repetir as escalações só sublinha o laboratório que o Grêmio está fazendo hoje para testar os jogadores e selecioná-los. Então, para mim, estou de acordo com a realidade, não tem problema nenhum. Senão o telespectador vai achar que isso é uma informação, isso não é verdade, isso não está acontecendo. A matéria mostrou exatamente o contrário, foi por diversos problemas que o Grêmio não consegue repetir, não. Não é uma convicção, não é um parejamento. Mas eu quero te dizer que problemas acontecem, problemas e escolhas, problemas e escolhas. E mesmo quando não houve problemas, o técnico Luiz Felipe Scolari pecou por falta de convicção. Chico, tu estavas comigo na cabine, no jogo, se não me engano, o Grêmio contra a União Frederiquense, que foi o primeiro jogo do Grêmio na temporada, em que o Lincoln, nós ali, nós dois na cabine... Começou um titular. Nós dissemos o seguinte, agora, esse menino é bom jogador. Ele não deveria ter deixado o time em nenhum momento. E o Filipão tirou ele do time, porque considerou em determinado momento que conseguiria uma formação melhor. Errou. Em outros momentos, improvisações foram feitas no time do Grêmio com jogadores que deveriam estar no time. Faltou convicção ao Filipão no começo de temporada. Não por laboratório, por erro, por equívoco do treinador. Não, só desculpa, Baudaço. E além disso, soma-se a isso o fato do Grenal, que daí foi uma situação diferente, que o Grenal foi daí por opção, para a escalação, para botar o que tinha de mais... Convicção se constrói. Convicção não é assim, você tira do envelope, está aqui, está aqui, vai convicção. Não, ela se constrói com base em análise, com base em observação. Aí você vai construindo uma ideia, e aí se você decide, bom, é exatamente isso, aí você tem a convicção. Então, não tem nenhum problema. Exatamente, ele está construindo a sua convicção e está sendo coerente, certo ou errado, com o contexto do Grêmio. Não, não é isso. A prova disso é que em determinados momentos o Filipão, de tão atrapalhado que esteve, ele chegou a improvisar jogadores em funções que ele tinha jogador para botar. Você falou do Marichão, é do Marichão. É mesmo. Estou falando do Marcelo Evers, estou falando do Galhardo no meio campo, estou falando do Matias Rodrigues no meio campo, estou falando do Marcelo Oliveira em três funções diferentes. Eu estou falando de dez funções diferentes. São dez, são jogadores polivalentes, esses todos que tu falou. E não precisava, não tem que definir uma função. A questão do Lincoln, por que o Lincoln estava no time e acabou saindo? Propuição técnica. Propuição técnica. Propuição técnica. Aí vai de encontro com o que o River falou. Não, vai de encontro, se ele está analisando, ele tem que mudar. Ele analisou errado. Não, mas peraí, tu tem o melhor jogador, não digo o melhor jogador do time, tu tem um menino que está resolvendo alguns problemas que o Douglas, por exemplo, não consegue solucionar. E aí ele tira do time. Mas aqui, pergunta para vocês, por que vocês acham, tirando a questão da Galioff e tal, por que tu acha que o Filipão chegou e falou o seguinte, Ah, ganhamos o Lincoln. Por que tu acha que ele falou? Vamos ver. Por que tu acha que ele falou? Porque ele esteve de olhos fechados que nem tu no começo do ano. Não foi, não foi isso. Provavelmente porque ele tirou o Lincoln do time, porque ele não apresentou o que ele apresentou no final. Sabe o que foi? Eu tenho certeza que eu vou falar. Mais um erro, pode ser isso. E acho que ele pensou assim, Tanto é que teve uma das coletivas que ele disse, Ah, vocês estão dizendo que o Lincoln está pronto, que é craque, não sei o que, não é, não tá. Aliás, ele botou freio. Aliás, por que que disseram numa coletiva que o Lincoln é craque, se é que alguém disse? Porque ele estava bem, não é? E por que que ele saiu do time? É, vocês já estão dizendo que ele é craque e tal, vocês não olharam o Araújo e tal. Aí ele tirou o foco do Lincoln para ir para o Araújo. O trabalho do Filipão nesse começo de temporada não é bom. Ele se atrapalhou com as opções que ele tinha. Ele tinha dificuldades, ele deveria ter definido um time e tinha jogadores para definir um time. Com deficiência, sim, mas tinha jogadores para definir um time. Roberta. Bom, o Jonathan da Silva diz que essas mudanças podem atrapalhar muito o entrosamento do time, o Douglas Venturin. Só que a cada jogo ele melhora o elenco, está conseguindo tirar o leite de pedra com o time maternal do Grêmio. Diferente do Aguirre, que insiste na mesma formação desde o começo e tem uma zaga passarela. O César prejudica muito, mas isso é culpa dele que não define o time. E o Júnior Minx, tem gente aí falando que a zaga do Inter é passarela, mas a zaga passarela está no G8. E a zaga extraordinária, onde está? Aliás, o Grêmio saiu do G8 com a vitória do Emoré 3x2 sobre o Zequinha ontem. O resultado que para mim foi inesperado. Vocês aqui já projetavam que isso fosse bem possível. Jogando em casa. O Zé que faz uma boa campanha no Gauchão perdeu para o Emoré e aí o Emoré tirou o Grêmio do G8. Isso é um fiasco. O Grêmio foi-se a metade da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. O Grêmio não está entre os oito melhores. O Grêmio está na segunda. Alô, Luiz César Souto de Moura. O Grêmio está na segunda página do Gauchão. Se for ser mais maldoso, é até mais a metade, porque são 15 rodadas. É até mais a metade. É até mais a metade. O Grêmio tem oito jogos. Tem alguns ali que tem sete. Um deles é o Internacional. Quem é o outro é o Brasileiro. Tem um jogo atrasado com o Ipiranga. Tem um jogo atrasado com o Ipiranga. E o Juventude, que começou mal o campeonato, é líder do Gauchão. Parabéns a todos de Caxias do Sul. A todos não, a metade de Caxias do Sul. Parabéns ao uniforme laranja. Parabéns ao uniforme laranja, que é o horroroso, o escambau, velho. O uniforme do Juventude é lindo. Calma, calma. Teve coragem para jogar um caju com o uniforme. E eu vou te passar uma informação. É o uniforme mais vendido da história do Juventude. O parlamento mais vendido da história do Juventude. Lindíssimo. Não, a iniciativa pode ser elogiada, mas necessariamente a boa iniciativa seja um uniforme bonito. Não, não é bonito, é lindo. O Paulinho está me dando a forção de tabela. O Ipiranga tem dois jogos atrasados, é isso? Contra o Inter e contra o Brasil, que amanhã é contra o Brasil. E o Inter no dia 1º de abril. O Ipiranga tem dois jogos a menos. Dois jogos a menos. Tudo bem, cara. Ah, eu gosto de terceiros fardamentos, mas aquele lá. O meu campeão é de Ipiranga também, hein? Elogiado a campanha de Ipiranga. Agora, eu estou com baldácia. Eu acho constrangimento que o Grêmio não esteja na metade da fase classificatória do Gauchão, fora da primeira página. Vem cá, gente. É lamentável isso. Isso aí tem uma simbologia por trás. Isso aí, assim, olha. Sim, simbologia e fatos muito claros. De uma direção que não soube estabelecer a sua filosofia de começo de temporada, que estabeleceu poupar a pena sem critério algum, e diante disso o Grêmio fez um grupo fraco, a ponto de ter que rever um mês depois toda a sua ideologia e mudar completamente, por conta de um trabalho de um treinador que se atrapalhou com as opções que tinha, uma sequência de egos importantes de um começo de gestão desastrosa por parte do Gomes. A ausência da voz forte do departamento de futebol, né? Sim. Também, sim. Agora, a ausência do Partido está entrando agora, mas é uma ausência de uma voz forte de alguém para liderar o processo do futebol. E a chave, a chave, tudo, o mapa, está entregue ao seu treinador. Eu acho que isso é exagero aí. O Filipão é um baita técnico, tem muito potencial para isso, mas não pode ser delegado a ele, que é funcionário do clube, todos os poderes. A alvejeada é contigo, tu faz o que tu quer, tu manda embora, manda soltar, manda prender, bota na geladeira quem tu quer. Cadê o Edinho te falando nisso, hein? Tá lá com o Cleber. E mais um Adriano. Aliás, o Filipão faz tudo isso e também abandona o jogo antes do final. Pois é. É, eu só quero dizer então para vocês o seguinte, tá? Eu vou repetir. Era inevitável e a hora para fazer é esta, tá? É uma hora de poucos riscos. Ah, é ruim, é feio, é isso aí que vocês falaram, tudo bem, mas ainda assim é administrável. O problema seria se fizesse isso durante o Campeonato Brasileiro. Aí sim correria o Grêmio Risco. Então o Grêmio fez a sua seleção, está fazendo o seu laboratório e agora está, depois das suas observações, fazendo contratações pontuais. Tudo isso certo e errado dentro do contexto da realidade do Grêmio. O Grêmio começou o ano dizendo que tinha um foco de vencer o estadual. O importante é o seguinte... Não está classificado ainda. Não está classificado, mas se ganhar do Caxias já volta para o G8. Então tranquilo, tu está tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo, estou enxergando. O Grêmio, né, Ribeiro? Eu estou enxergando a realidade do Grêmio. A lembrança do Caxias é importante. Se ganhar do Caxias... Olha, mas tem que fazer uma guerra para ganhar do Caxias. Porque a juventude deu trabalho, o Brasil de Pelotas deu trabalho, o Veranópolis deu trabalho, o Moré deu trabalho, a Avenida deu trabalho. O que que te garante que o Grêmio vai ganhar do Caxias? Eu estou apavorado com o Grêmio. Eu estou com muito medo que o Grêmio caia para a segunda divisão nessa temporada. O Inter jogou o Grenal na casa do adversário e não perdeu, rapaz. O Grenal, que não sabe que é um jogo diferente. Mas o que que você foi? E que o Internacional estava com o time reserva tirando o pé. Tu não sabe qual é o time titular e o reserva do Internacional. Não, mas tu sabe que não tinha os sete titulares, né? Isso não sabe. Não sei, isso é muito objetivo. Não, tu sabe. Eu te digo quem é o time titular do Inter. Se eu tirar o D'Alessão, você não é o time reserva. É isso aí. Perfeito. O time do N'Alessão passou a ser o time reserva. Ele usou o Grenal como parâmetro, né? Só para falar um pouquinho de notícias boas. O Geramel é quando que volta? Em breve. Não tem uma data específica, mas ele já está treinando. Isso é importante, porque aí o Beckenbauer, Eraso, que dá entrevista sobre as agas dos outros times, vai sair do time. O Eraso também foi. O Ramiro? Ramiro? Ramiro está treinando já físico, tentando se adquirir. É de Kleber não, esse não. Não, esse não. Não há previsão. Tudo no inverso. Quando o Eraso foi contratado, você não teve um pau e os caras deram um pau. É, deram um pau sem ver jogar. É, nossa, porque de cada tipo, você não veio jogar primeiro. Não jogaram, eu sabia que ele era dentro do canhoto. Os todos da bola não esquecem. Bom, ainda sobre as mudanças do time, o Jefferson não tem como ter continuidade na equipe quem não tem capacidade para ser titular. E o Luiz Fernando, sabe qual treinador faria isso? Nenhum, nenhum. Tirando o sarro da resposta do Felipe. Em seguida, mais vamos usar a bola aqui na mancha. GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Na marca do pênalti está o Ribeiro Neto, que vai tirar a partir de amanhã um dia e meio de férias. E a pergunta é a seguinte, Ribeiro Neto. Nesse longo período, você vai sentir mais falta do quê? Do Fabiano Baldasso, de poder criticar o Andrés D'Alessandro ou da noite da Cidade Baixa? Bom, por incrível que pareça, eu vou sentir muito mais falta da amizade e do coleguismo de todos vocês. Gonçalo, Central Band de Esporte. O Jornal da Equipe da França informa que o Cavani pode deixar o PSG a pedido do técnico Diego Simeone, que o Atlético de Madrid venderia alguns de seus jogadores para fazer caixa e contratar o Cavani, que custou 64 milhões de euros ao clube francês. Muito bem. Roberta? Bom, a Mariana sobre o D'Alessandro, o D'Alessandro é muito ídolo, beijo no ombro para o Ribeiro, o Lucas extiga muitos anos no Inter e o Júlio, o D'Alessandro merece uma estátua no meu clube do coração. Voltaremos amanhã, uma da tarde, tenham todos vocês uma excelente quarta-feira. Tchau.